Mamãe A noite é um pavor Fia do teu calor Por favor, venha Neném Tudo que há pra viver Tá morto de você Ódio do amor Será Que você não sabia Nunca saberá Que tudo aqui sabia Sempre saberá Fortemente a você O dia em cada dia Nossa cria Bichinho Os nossos furios Mudos da tua voz Tudo eu te chamo Mulher O céu não tem azul Negro da tua luz Não brilha o ar Será Será Que você não sabia Nunca saberá Nunca saberá Mãe Você tem que voltar Numa onda do mar Pra me amar Tchau 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 Tchau